Se o seu celular inesperadamente ficou sem som, tanto para suas chamadas, toques, notificações, músicas, assista esse vídeo, pois hoje eu vou te mostrar o que pode estar causando esse problema e como resolver. Vem comigo! Fala meu mano e minha maninha! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Elton Rocha e como a dica de hoje é bem rápida, deixa eu aproveitar para convidar você a se inscrever nesse canal, pois aqui toda semana são três vídeos com muita dica legal aí para você. Então já se inscreve para não perder nada e vamos para o vídeo! Então vamos lá! O que a gente precisa fazer? A primeira coisa, galera, a ser feito é descobrir se é um problema físico no alto-falante ou se é no sistema. Então você desce a barra de notificações aqui e verifica se o seu Bluetooth está ativado. Ah, Elton, mas por que o meu Bluetooth? Às vezes, galera, pode estar conectado a um fone de ouvido, uma caixa de som, e isso também causa esse problema de celular mudo, beleza? Isso é a primeira coisa que você precisa fazer, mais simples, né? Você desativa o seu Bluetooth e verifica se vai voltar. Não voltou? Vamos partir para as configurações. Vamos abrir as configurações do seu celular. Aqui, galera, dependendo da marca do seu celular, pode aparecer aplicativos, aplicações, apps, tá bom? Você vai procurar por aplicativos, tá bom? No meu caso é aplicativos. Aqui vão aparecer todos os aplicativos que estão instalados, certo? Agora você vem até os três pontinhos aqui e vai procurar pela opção de mostrar aplicativos do sistema. No meu caso não está aqui, no meu caso está nessa opção aqui, mostrar aplicativos do sistema. Mas como eu falei para vocês, dependendo da marca pode ser de uma outra forma, mas o princípio é sempre o mesmo. Vai ativar, vai dar ok. E agora ele vai mostrar todos os aplicativos aqui, olha só. Aqui a gente vai procurar pelo aplicativo de dispositivo de entrada. É a ordem alfabética que a gente vai aqui no D. Olha só. Dispositivos de entrada. Clica nessa opção. Agora você vem em armazenamento. E aqui, galera, você vai limpar o cache desse aplicativo, beleza? Simples. Limpou. Volta. Agora, galera, a gente vai procurar por outro aplicativo chamado Qualidade Sonora e Efeitos, beleza? Para você não ficar procurando aqui direto, você pode vir aqui na lopinha de pesquisa e digitar por qualidade. Olha só, já apareceu aqui para mim, ó. Qualidade Sonora e Efeitos. Clica nessa opção. Da mesma forma em armazenamento e vai limpar o cache desse aplicativo. No meu caso já está limpo, mas você pode limpar todos os dados se não voltar, beleza? Então você limpa os dados aqui, apaga. E agora ele reinicia todo o sistema de som do seu celular. Vamos voltar. E agora a gente precisa fazer o teste para ver se realmente voltou o som, certo? Para isso, você vem até a sua Play Store e vai baixar esse aplicativo aqui, que eu vou deixar o link na descrição para vocês. Chamado Headphone Mode Off. Baixa, vamos abrir. Geralmente aparece uma propaganda ali, tá, galera? Se aparecer, você deixa passar e fecha. Agora você clica em Go. E ele abre dessa forma. Aqui, como vocês podem ver, o som está ativado. Desativado, né? Você pode clicar aqui e desativar também. Pode fechar, olha só. Fecha e ativa novamente. Mas você vai clicar aqui em Teste. Olha só, clica em Teste. Vocês viram? Já estou com o som aí, olha só. Então, como vocês viram, já voltou o som desse celular. Se você fizer tudo corretamente dessa mesma forma, vai voltar com certeza. Se não voltar, galera, aí já é um problema físico. Para isso, vai precisar de um reparo. Olha só, aqui no seu celular existe o alto-falante, que é esse, e a sua placa. E aqui na placa, como vocês podem ver, também tem a conexão aqui que conecta com o alto-falante para poder dar o som, é claro. E o que acontece? As vezes, galera, molha e oxida nessa parte e seu celular fica sem som e você precisa levar uma assistência técnica para fazer o reparo. Ah, Wellington, mas o meu celular não molhou. Mas muitas das vezes é o suor, tá, galera? O suor também é o campeão de fazer isso, né, galera? Então, se não voltar com todos esses testes, você precisa levar uma assistência técnica para fazer o reparo, para que eles façam uma limpeza e pode ter certeza que vai resolver o problema, sim. Beleza, meu mano e minha maninha? E essa foi a dica de hoje, espero ter ajudado. Se você gostou, já cola o dedo no like para ajudar o mano. Comenta aqui embaixo se você conseguiu resolver o problema de som do seu celular com essas dicas. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu e até o próximo vídeo.